Eu nasci a Lima Romeno em 82 Eu pisei na lua primeiro, a NASA foi depois Eu ganhei a segunda guerra sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé a jogar futebol num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar e os meus amigos Beatles Pode acreditar, eu nunca menti É só pesquisar e você vai ver quem é o seu amar Pode acreditar, eu nunca menti Se não for verdade, que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Rapaz, o conselho que meu amor mais me deu Foi assim, ó, meu filho nunca minta Porque se algum dia você mentir Eu posso estar morto, eu levanto pro túmulo e vejo ele dar as pancadas Aí eu não minto não, porque a mão do véio é pesado Eu nasci a Lima Romeno em 82 Eu pisei na lua primeiro, a NASA foi depois Eu ganhei a segunda guerra sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé a jogar futebol num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar e os meus amigos Beatles Pode acreditar, eu nunca menti É só pesquisar e você vai ver quem é o seu amar Pode acreditar, eu nunca menti Se não for verdade, que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim E se não for verdade, que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Rapaz, e quem estiver duvidando de minha palavra Pode perguntar o final do zero Que tá de prova Que tá de prova xa A CIDADE NO BRASIL